Fala galera, beleza? Estou aqui com o Valmer, organizador do Gran Fondo Brasília, catedral aqui atrás, que é um dos pontos que vai passar, e hoje a gente vai fazer um reconhecimento do percurso da prova que vai acontecer semana que vem, dia 13, não é isso? Dia 13, domingo que vem. Então o Valmer, tem uma história interessante, que ele trabalhou comigo na GM, quando eu era estagiário da GM ele já era chefe, hoje já era orelha, sigo orelha, mas Valmer, fala um pouquinho da prova, expectativas, como é que está o percurso. Expectativa muito grande, terão aí 450 atletas largando, um percurso escolhido a dedo, passando os principais pontos turísticos de Brasília, margeando o Lago Sul, então expectativa altíssima de mais um grande evento, e Brasília entrando no circuito nacional dos grandes eventos ciclísticos. Isso é muito legal, gente que é daqui, Brasília tem muito ciclista, tem uma vocação muito legal para o esporte, mas estava faltando um grande evento de ciclismo de estrada, então Valmer, parabéns aí pela iniciativa, e vamos fazer uma volta no percurso, e aí depois eu mostro para vocês os detalhes de tudo aí. Valeu, galera. Valeu, moçada. Valeu, galera. Para que vocês possam entender um pouco melhor o percurso, eu fiz esta animação utilizando o Relieve, que é o aplicativo que pega a informação do Strava lá e faz esse videozinho. Para que vocês possam entender, para quem não é de Brasília, o percurso começará subindo o eixo monumental, com direção à antiga Rodô Ferroviária, como vocês podem ver aí no vídeo. Essa subida vai passar por boa parte dos principais pontos turísticos da cidade, Torre de TV, o estádio de futebol ex-manegarrincha, nem sei como é que ele se chama mais hoje, e vai fazer essa parte turística, que acontecerá somente na primeira volta. Logo depois, então, faz o retorno, inicia a descida pelo eixo monumental mesmo, e a largada vai ser na descida. Se eu não me engano, os primeiros 15 quilômetros são neutralizados ao próximo disso. E aí a largada vai acontecer. A largada, de verdade, vai acontecer na descida, e aí depois as outras voltas fazem o retorno na frente da Catedral. No final da volta, vocês vão ver onde é que é esse retorno. Depois de descer todo o eixo monumental, passar pelos ministérios, congresso e etc., nos dirigiremos para a L4 para atravessar a ponte JK. Você atravessa, faz a tesourinha lá em cima, para quem é de Brasília sabe o que é isso, volta pela ponte JK para pegar a L4 Sul de vez, e seguir pela L4 Sul até fazer o retorno em frente à Unieuro, que é uma universidade aqui em Brasília. A ida e a volta da ponte JK são momentos que a dificuldade pode ficar um pouquinho maior. A subida não é tão inclinada, mas você tem a questão do vento, e existe uma subidinha na ponte. E na hora que você vai fazer o retorno lá na tesourinha, que é um viaduto do outro lado, você tem uma subida também. Então pode ser um momento em que rolem ataques na prova. A parte da L4, tanto a ida quanto a volta, possivelmente será bastante rápida, principalmente a ida, porque ela é um certo declive. Já a volta é com um pouquinho de declive, mas com certeza será o momento em que o pelotão vai andar bem rápido, em todas as três voltas. O pelotão então voltará pela L4, até cruzar pela entrada da ponte JK mais uma vez, só que logo em frente faremos um retorno e subiremos mais uma vez o eixo monumental, que aí até rolou essa fotinha aí com o Valmer próximo ao congresso. Aí na frente tem uma rampinha, que é uma subidinha bastante dura, e ela é relativamente próxima à chegada na terceira volta. Então imagino que seja um ponto de ataque também. Daí teremos só mais esse restinho de subida, e aí faremos o retorno que iniciará as outras duas voltas. Pessoal, finalizamos a volta aqui, deu 48 quilômetros uma volta, só que a primeira volta é um pouco diferente, porque tem um primeiro trecho que vai até lá em cima, próximo à épia, fica lá no fundo do coisa, e as outras voltas são mais curtas, não é isso, Val? Exato, a primeira a gente vai passar pela torre de TV, estádio nacional, Memorial JK, vai ser uma largada controlada, e na volta, na descida dessa volta, a gente solta o pelotão para a competição realmente começar. As outras voltas serão três voltas, aí vai passar pela ponte JK, chegando na Euro-Americana e voltando. Então o circuito, grande parte dele vai estar fechado, do trânsito, e alguma parte ali na L4 Sul compartilhada. Nós vamos ter segurança, asfalto bom, e o visual fantástico que Brasília nos proporciona. E são duas opções de percurso, um curto e um longo, o curto com quantos quilômetros? O curto vai dar, são 90 quilômetros, são duas voltas só, você precisa ter a opção, na hora ele decide se ele quer fazer o longo, dar a terceira volta ou não. Tá, e aí a terceira volta são 120 quilômetros, e destacando que na prova curta não tem premiação, só vai ter a medalha de finish e não tem classificação, apenas cronometrado. E na longa? Na longa que vai ter premiação. Entendi. É assim, o percurso bem interessante, o percurso vai ser um percurso demandante, porque apesar de ser um trecho relativamente plano, tem alguns pontos de subida, que possivelmente vão ter vários ataques, mas vai ser interessante, 500 pessoas no pelotão, 450, né? 450 pessoas, então ficou legal o percurso, essa primeira volta controlada, passando por alguns lugares bem bonitos aqui, depois ali no helicóptero pelo lago, passando a ponte, então realmente vai ser um percurso bem legal, estava comentando com o Valme que Brasília, realmente estava precisando de um, você está com grandes eventos aí pelo Brasil, de ciclismo de estrada, de mountain bike, e não tinha nada por aqui, capital do país, cabe, né? Cabe, é isso aí, e último recado aí para a moçada, restam pouquíssimas vagas, quem quer se inscrever, www.gfbsb.com.br, corre lá e faz sua inscrição, porque está acabado. Beleza. Valeu, galera, abraço a vocês. Tchau, 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 tchau.